Salve o povo de Deus, grandiosa paz do Senhor, vamos orar né? Soberano Deus e eterno Pai, amado Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Pai, em nome do Senhor, meu Pai, nós clamamos ao Senhor nesta quarta do renovo. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar, meu Pai, cada pessoa, meu Pai. Que está agora, Senhor, pela rede social, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar nos lares nesta noite. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Pai, a visitar. Senhor, não sei qual é a causa, Senhor, que essa pessoa está orando, Senhor, mas eu sei que o Senhor, meu Pai, é Deus para sobre todas as coisas. Meu Deus, que eu peço ao Senhor, Pai, entra, meu Pai, dentro desta casa, meu Pai. Vai entrando neste lar, Senhor. Pai, visita essas pessoas, meu Pai, que estão aqui também, Senhor. Pai, visita essas pessoas, meu Pai, que estão aqui neste local, meu Pai, clamando ao Senhor. Colocando, meu Pai, a sua súplica, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos, meu Pai, que grandes coisas o Senhor vai operar neste lugar. Grandes coisas, Senhor, o Senhor vai fazer, meu Pai, sobre estas vidas, meu Pai. Pai, eu creio, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor vai visitar, meu Pai, cada lar nesta noite. Cada pessoa, meu Pai, que está vendo o Senhor. Cada pessoa, meu Pai, que está, Senhor, visualizando o Senhor e observando o Senhor. Eu creio que o Senhor, nesta noite, vai impactar, Senhor, estas vidas. Vai impactar, Senhor, nesta oração. Porque eu creio, Senhor, que a grandeza do Senhor já está indo de encontro a este lar. Meu Deus, amado Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha, meu Pai, nesta noite. Aquela pessoa que está precisando de uma cura, Senhor. Aquela pessoa, meu Pai, que está precisando, Senhor, de uma cura interior, Senhor. Que está precisando que o Senhor entra com um milagre, Senhor. Pai, que o Senhor vai visitando este lar. Que o Senhor vai visitando, meu Pai, esta pessoa, nesta noite. Meu Deus, vai visitando, Senhor, os lares, Senhor. Pai, vai visitando os casamentos, Senhor. Que o inimigo tenha armado, Senhor, todo tipo de estratégia. Meu Deus, vai visitando, meu Pai, nesta noite, Senhor, as pessoas, meu Pai. Que o inimigo está tentando, Senhor, perturbar o seu casamento, perturbar a sua vida, Senhor. Pai, porque nesta noite, meu Deus, eu quero declarar sobre esta família, sobre este povo de Deus. Que o inimigo perdeu a batalha, Senhor. Eu quero declarar sobre esta pessoa, Senhor. Sobre esta casa, Senhor. Que esta casa vai ser mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor, possa, meu Deus, acalmar a tempestade nesta noite. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, aonde haver enfermidade, aonde haver dor. Aonde haver, Senhor, contrito, meu Pai. Que o Espírito Santo vai entrando nesta noite. Que o Espírito Santo vai visitando agora. Pai, aquela pessoa que está orando, Senhor, e clamando, Senhor, pela uma porta de emprego, Senhor. Seja aqui, Senhor, seja, Pai, na sua casa. Que nesta noite, o Senhor possa entrar. Que nesta noite, o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas, Senhor. Abrir a janela dos céus para abençoar, Senhor, amado Deus, essa vida. Pai, porque nós clamamos, Senhor. Nós unimos a nossa fé, Senhor, com a fé desta pessoa, meu Deus. Para que o Espírito Santo do Senhor, possa abrir as portas, Senhor. Pai, esta vida, Senhor, que está clamando, Senhor. Para que o Senhor entre e cura uma enfermidade, Senhor. Eu vou clamando também, Senhor, com esta pessoa. Que o Espírito Santo do Senhor. Pai, venha curar, Senhor, seja qual for a enfermidade oculta, Senhor. Seja qual for a enfermidade, Senhor. Que seja desconhecida, Senhor. Ou se já teve seu laudo médico, Senhor. Mas o Senhor é Deus, meu Pai. Que engana a medicina, Senhor. Que quando o homem da terra diz não. O Senhor dá a última palavra ao teu favor. O Senhor dá a última palavra dizendo, ainda não dei a última palavra ao teu favor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, a dar a última palavra diante, meu Pai, do teu povo. Sobre essas vidas que se encontram enfermas, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, a estar, meu Pai. Dando uma palavra de vitória, Senhor. Dando uma palavra de transformação. Dando uma palavra, Senhor, confundindo, Senhor, a terra, Senhor. Para que ele possa entender que o único e suficiente Salvador é o Senhor do Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Que nós clamamos, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, aguardar cada vida, Senhor. Que esteja vindo, Senhor, para o culto, Senhor. Pai, que o Senhor vai colocando os anjos do Senhor. Acampado, Senhor. Sobre a direção, sobre o veículo, Senhor. Sobre uma moto, Senhor. Seja, meu Pai, da maneira que essa pessoa estiver vindo. Livra, Senhor. Vai dando livramento, Senhor. Porque quando nós saímos para adorar o Senhor. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor vai guardando, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor acampa os teus anjos, Senhor. Aqui neste lugar. Para que essas pessoas que estão aqui. Essas pessoas que estão vendo. Meu Deus, possa ser impactado pela tua presença. Possa ser, meu Pai, impactado pela glória do Senhor. Porque o homem, Senhor. Ele nada tem para oferecer. Mas o Espírito Santo tem. O Espírito Santo faz acontecer. O Espírito Santo restaura onde precisa de restauração. O Espírito Santo do Senhor. Ele entra e faz a transformação. Meu Deus, que nesta noite. O Espírito Santo vai transformando cada vida. Que o Espírito Santo vai transformando, meu Pai. Do grande ao pequeno. Do pequeno ao grande. Meu Deus, aonde haver, Senhor. Uma necessidade da transformação do Espírito Santo. Que nesta noite ele possa entrar. Que nesta noite ele possa, meu Pai. A olhar para nós, Senhor. E da última palavra. Meu Deus, que eu creio, Senhor. Que não será mais um culto. Mas será, Pai. Um manifestamento da glória do Senhor. Que haverá cura, meu Pai. Que haverá libertação, Senhor. E esta vida, Senhor, que está vendo. O Senhor já está entrando com a providência. O Senhor já está entrando com a cura sobre o lar. O Senhor já está entrando, Senhor. Com algo diferenciado sobre esta vida. Com algo diferenciado sobre esta pessoa. Porque a presença do Senhor. A graça do Espírito Santo do Senhor. Ela vai fazer grandes coisas acontecer. Ramanda, alabacebe, arabandagassuriondecai. Alabaxai, aramanduí, minévia, soricanda, alagacebe, andagarrai. Meu Deus, que o Espírito Santo, Senhor. Ele possa, meu Pai. A estar trazendo sobre esta vida, meu Pai. Algo que ele necessita. Algo, Pai, que é a presença do Senhor. Venha trazer, meu Pai. A autoridade cada dia, Senhor. Pai, porque nós devemos ser cheio, meu Pai, da Tua presença. Cheio, meu Pai, do chequinar do Senhor. Pai, nesta noite, Senhor. Vai trabalhando aos corações. Vai trabalhando, Senhor, sobre a mente, meu Pai. Para que possa, meu Pai, desvaziar do mundo, Senhor. E entrar, Senhor, numa diminição, Senhor. Numa ideia, Senhor. De adorar ao Senhor e Espírito em verdade, Senhor. Meu Deus, amado, Senhor. Que venha o nome santo, Senhor. A ser glorificado, Senhor. Aramandalabassubiandaramanai, arabachoriondecai. Meu Deus, amado, Senhor. Começa, Senhor. A visitar cada vida, meu Pai, agora. Começa, Senhor. A visitar, meu Pai, cada pessoa, Senhor. Que está clamando, Senhor. Seja, meu Pai, a enfermidade, meu Pai. Que o Espírito Santo do Senhor. Ele possa, meu Pai. A derramar da bondade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus.